política. Não devemos votar em partidos que negam a existência de Deus. Devemos procurar conhecer os candidatos. Não podemos votar em candidatos que pertencem a partidos que concordam ou são a favor de coisas que a Bíblia condena. Já foi colocada a Bíblia, porque nós temos a Bíblia como a infalível palavra de Deus. Exemplos. Aborto, homossexualismo, mudança de sexo e outros. Não podemos votar em partidos comunistas. Muito bem. Todos nós temos o dever de votar. É um dever cívico. E nós temos que orar a Deus também para ser guiados por Deus. Então existem pessoas, homens e mulheres, que se candidatam, não é? Nós vamos ter eleição para presidente, acho que para senador, deputado federal e estadual. Então temos que votar aí em quatro cargos políticos. E nós temos que observar, porque tem partidos que é fácil você saber que ele nega a existência de Deus. Eu vou até me arriscar a falar alguma coisa aqui, até pela cor, né? Do partido. Então, vejam bem, pela cor da bandeira lá, pela cor do... Alguns também se escondem atrás do seu partido e não dá muita demonstração que nega a existência de Deus, sabe? Mas depois que são eleitos, depois que estão lá sentados, como naquele cargo que foi eleito, começam então a manipular o povo, a fazer coisas que a palavra de Deus ensina para nós que nós não podemos fazer. Que já foi falado tudo aqui, casamento de homem com homem, mulher com mulher. Ah, vou usar o sanitário lá na escola, agora o menino pode entrar no banheiro da menina. Vamos falar um pouco claro isso aqui, né? A menina pode entrar no banheiro do menino, porque eles falam que a criança nasce e depois a criança escolhe o que quer ser. Não, a palavra de Deus disse assim, que Deus criou macho e fêmea. A partir daí, nasceu mulher é mulher, nasceu homem é homem. Se alguém é contrário a isso, nós não somos contra a pessoa, mas nós somos contra a pessoa, mas nós somos contra a atitude que a pessoa fala. Porque hoje a pessoa pode estar pensando assim, mas amanhã o senhor converte o coração e a pessoa vai mudar. Então, não somos contra a pessoa, mas somos contra aquilo que essa pessoa fala, prega, ensina. Então, temos que tomar muito cuidado e também, olha, não podemos, não devemos fazer propaganda de candidatos. Propagandas de candidatos. E sair pela rua, defendendo esse, defendendo aquele, não, não, não. O povo de Deus é um povo silencioso nessa parte. Nós não declaramos nada, porém, nós procuramos fazer, cumprir com o nosso dever, mas também sem se contaminar com aquilo que o mundo faz. Seja lá um homem, uma mulher, um político, se é uma pessoa que traz um desconforto para a obra de Deus, eu não vou votar nele, já estou sabendo, não é? E agora vamos lá. Tanto. Tanto. znane. Obrigado.